Comparação Comparação, comparação Na embolada eu vou fazer a minha comparação Comparação, comparação Na embolada eu vou fazer a minha comparação A carne de só prensada, gente chama de rabá Criolo bem descascado, a gente chama sarará Cabelo engarrachado, é casa de araboá Quem come pimenta e canta, a gente chama é sabiá Gente que não toma banho, a gente chama de gambá Quem ganha na mordomia, a gente chama é marajá Comparação, comparação Na embolada eu vou fazer a minha comparação Comparação, comparação Na embolada eu vou fazer a minha comparação Comparação, comparação Na embolada eu vou fazer a minha comparação Comparação, comparação Na embolada eu vou fazer a minha comparação O cabra bom de baralho, chama rei do carteado Caboclo bem resolvido, a gente chama de chapado Gente ruim da cabeça, gente chama meio passado E pessoa sem vergonha, a gente chama descarado Comparação, comparação Na embolada eu vou fazer a minha comparação Comparação, comparação Comparação, comparação Na embolada eu vou fazer a minha comparação Caristia aqui é demais, gente chama é de inflação Um roubo de colarinho, chama-se corrupção Um gato pé de gemelo, gente chama de ladrão O homem que é macho mesmo, a gente chama é de machão A mulher que é duvidosa, gente chama é sabatão Sujeito que é desmunheca, é baitou lá no sertão Comparação, comparação Comparação, comparação Na embolada eu vou fazer a minha comparação Comparação, comparação Na embolada eu vou fazer a minha comparação Comparação, comparação Na embolada eu vou fazer a minha comparação Comparação, comparação